Go Ahead and Die nos fala sobre essa baita banda que surge agora arrebentando tudo tu e teu filho é, foi essa ideia que eu sempre tinha essa ideia na cabeça de fazer um disco com meu filho com o Igor, que a gente gosta do mesmo metal podre bem seco bem extremo e eu sabia que eu ia fazer só não sabia quando aí a pandemia zumbi rolou pandemic, que minha mãe chama de pandemônio a dona Vânia ela fala que a epidemia se chama pandemônio olha só, batizada aí, pô, a gente tava aqui no Phoenix ele saiu da Flórida, ele foi pra veio aqui pra Phoenix pra escapar da pandemia que tá muito ruim lá na Flórida e ele ficou na outra casa que a gente tem no deserto e eu comecei a ir lá e comecei a zoar com ele comecei a fazer uns riffs lá com ele brincando eu ia passar umas horas lá ficava escutando uns sons lá com ele uns metal e começava a fazer e eu trouxe a minha bateria eletrônica a gente começou a programar e começou a fazer músicas e tava ficando bem legal e logicamente a Glória entrou no esquema ela muito sempre ativa e ela conversou com o pessoal da Nuclear Blast e deu conseguiu um fazer um pra gente fazer um álbum né então aí eu eu não tava realmente assim procurando fazer uma outra banda mas acabou acontecendo meio que um acidente meio não sei mas foi legal porque pra mim meio que me salvou no meio dessa epidemia porque tava aquela coisa meio da isolação em casa assim sem muito o que fazer eu tinha só os Max Tracks né sim mas acho que nessa época eu nem tava fazendo Max Tracks acho que não tinha ainda não tinha começado ainda então eu comecei pra lá gostei de fazer música escrever os sons e a gente eu ficava lá três dias por semana e era um ritual muito legal a gente ouvia música de manhã cedo ficava inspirado ia pro quarto quente pra caramba tipo 30 graus no deserto suando né e fazendo riff e parece meio aquela cabana do Evil Dead né no meio do nada isolado o mundo não tá nem sabendo que a gente tava fazendo um disco a gente tava só gente isolado lá e e aí fazia fazia umas músicas de tarde quase até a noite aí de noite a gente ficava vendo um filme de terror antigo preto e branco que o Igor que o Igor tem uma coleção muito grande a Glória e o Igor são fãs de filmes de terror e a gente ficava vendo o filme pra desligar a cabeça né do dia que foi de gravação fazendo riff gritando aí de noite pra desligar a mente eu ficava vendo esses filmes de terror em preto e branco poxa sinistro hein é e aí que rolou cara isso foi acho que foi dois meses disso pra fazer o disco inteiro e até que depois a gente conseguiu encontramos o baterista o Zach né que é do Black Curse do Camis e aí a gente foi pra um estúdio aqui o Underground Platinum Underground o mesmo estúdio que eu gravei o Cavalera Conspiracy e é pedimos ajuda do nosso amigo o Charles que é do Abysmal Down que trabalha na Nuclear Blast ele é um engenheiro de som então ele foi com o engenheiro mexendo lá com os botão que eu não entendo porra nenhuma essa mesa parece uma mesa de UFO né a gente foi pra lá e fizemos o disco inteiro e é bem old school mesmo é muito legal o meu retorno é as minhas raízes do metal extremo aquela coisa suja metal caverna cavernoso eu chamo de caveman metal metal caverna que eu acho que é realmente porque não tem muito solo é mais cruzão é bem porrada cru com letras politizadas falando do mundo e o som naquela acho que o núcleo é o Celtic Frost e o Disharge a gente bota esses dois juntos é o Hardcore e o Death Metal então foi muito bom uma experiência muito boa e eu estou muito feliz com a recepção que está rolando no disco estamos fazendo nosso quarto vídeo já fizemos três vídeos já do Go Head and Die que é mais até que o Soulfly o Soulfly fez só um no último disco então a Nuclear Blast está bem atrás desse projeto lógico que a gente fez o primeiro vídeo é o Truckload Full of Bodies o caminhão de corpos depois fizemos o Toxic Freedom e agora rolou Roadkill que é um lyric video os três sensacionais viu Max três trabalhos fantásticos já de cara arrebentando é não tem frescura cara isso aqui é soco na cara mesmo é o metal do jeito que tem que ser sem frescura sem tentar ser enfeitado assim não é cruzão mesmo cavernoso brutal e cara é um sonho meu trabalhar com meu filho então aquela coisa de pai e coruja né que porra eu acho que a gente é o único pai e filho que fez um disco extremo de metal no mundo inteiro acho que não tem eu estava conversando com um amigo meu ele falou que é o Julio Iglesias e o filho Henrique Iglesias eles tem um projeto assim bem mais light muito mais light né mas de função porrada mesmo acho que a gente é o único então é uma coisa ficou um lance original diferente uma história legal que é o pai e filho fazendo música com certeza eu fazendo música com família é natural que já desde o Sepultura com o Igor que comecei tocando já com o meu irmão e obviamente o Zion está na bateria do Soulfly está tocando pra caralho então esse disco com o Igor é um sonho meu que realizado já já fiz já e estou muito feliz com o resultado do Obrigado.